É, DJ Jorginho, é o melhor que tá ter, hein, pô E que funkção, hein? Ó, anda pra ela Cheguei no bar e desenrolei, foi vários papo da hora Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela o que elas mais adoram Na favela o que elas gostam Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra garota se soltar Pede a vergonha, na favela é o que elas mais adoram Na favela é o que elas gostam Pede a vergonha, pra malada se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha É, DJ Jorgin, é o melhor que tá ter, hein, pô Cheguei no bar e desenrolei, foi vários papo da hora Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela é o que elas mais adoram Na favela é o que elas gostam Pede a vergonha, pra malada se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha Na favela é o que elas mais adoram Na favela é o que elas gostam Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra menina se soltar Pede a vergonha, pra garota se soltar Pede a vergonha É, DJ Jorgin, é o melhor que tá ter, hein, pô E que foi missão, hein, ó, anda pra elas Anda pra elas Anda pra elas